No final de Verdades Secretas, Carolina flagrará Angel e Alex transando-as escondidas. A dona de casa, ficará em choque com a traição da filha com o marido, e os ameaçará com um revólver na novela das 11 da Globo, mas ela acabará tirando a própria vida. Nos últimos capítulos, previstos para irem ao ar em dezembro, a filha de Hilda, desconfiará do relacionamento de sua doce Arlete com o milionário, com quem ela terá se casado. A ex-mulher de Rogério, descobrirá que é traída em dose dupla pela boca de Giovanna, que fará questão de desmascarar o caso extraconjugal do pai com sua colega de escola. Ao ser confrontada com a revelação, Carolina dirigirá seu carro em alta velocidade para sua casa, e verá os dois Zeminus na cama da filha. Revoltada, ela pegará sua arma e surpreenderá o casalzinho, que ficará assustado. Que isso, onde você conseguiu esse negócio? Abaixa essa arma, Carolina. Vamos conversar, reagirá o empresário. Conversar o que? O que que a gente vai conversar? Tava tudo o tempo todo na minha frente. Vocês dois, tudo. Eu olhava, mas não queria enxergar. Os teus olhares pra ela. Os olhares dela pra você, começará a mulher de Alex, que continuará. As vezes que eu saía, voltava e encontrava os dois, tinha um clima, eu sentia o clima. Eu não queria acreditar, naquilo que no íntimo eu já sabia, mas eu não queria saber, nem acreditar, mas eu não sou burra. Eu queria acreditar que uma coisa horrorosa dessa era impossível de acontecer. Isso não existe. Desfecho de Carolina é trágico. Carolina ameaçará atirar em Alex, mas Angel entrará na frente do amante, e dirá que o ama. Na sequência, a traída irá para a sala da mansão, e dará um tiro em sua cabeça. da mansão, e dará um tiro em sua cabeça.